Fala galera, Rafael Amaral da EMA Motos e hoje eu vou fazer um vídeo para vocês da SHI 175 cilindrada, então vem comigo aqui nesse vídeo Se você já curtiu essa moto, 175 cilindrada, já dá um joinha, se inscreve no canal, ativa a notificação para não perder nenhuma novidade galera Então vem comigo que eu vou mostrar detalhes por detalhes da SHI para vocês aqui nesse vídeo exclusivo da EMA Motos, a sua loja online Então vamos lá, vou virar a câmera aqui, bora lá Então galera, olha aí Essas aí são a SHI, a gente tem na cor preta e na cor vermelha Então elas estão aí, gostei muito desse farol, olha o detalhe desse farol galera Luz de LED, sinaleiras de LED e esse paralama, paralama muito legal, cheio de voltas, cheio de rebaixos, bem top Aí a gente já desce aqui para a suspensão dianteira, onde a gente tem uma coifazinha aqui para proteger o amortecedor, a bengala dianteira O freio dianteiro ele é a disco, tá certo? Então a gente tem uma frenagem muito melhor A moto já vem equipada com essa bolha Uma bolha bem robusta, uma bolha bem moderna E aqui a moto, deixa eu mostrar ela melhor para vocês Vem com um refletorzinho, um paralama B aqui embaixo para não embarro no motor Então, moto incrível, produto incrível Aqui direto da fábrica da Shinerai Tá certo? Aqui nós temos a tração dela Roda traseira com freio a disco também, como vocês podem ver lá do outro lado Deixa eu apontar com o dedo para vocês verem Então lá o disco de freio O motorzão, 175 cilindrada Pintado a preto Aqui a gente pode ver que a gente tem o motor de partida, então é partida elétrica Galera, a moto ela é carburada Então está lá o carburador, o carburador está ali Ela não é injeção eletrônica Não vou entrar nesse detalhe, galera Porque injeção eletrônica vai encarecer muito a moto Esse aqui é um produto que veio para competir no mercado A Shinerai é tech, tecnologia, economia e qualidade E aí a gente vem com essas motinhas aí, show de bola para vocês Então a gente veio para competir Estamos em terceiro lugar em vendas de motos no Brasil inteiro E a gente está agora com a SHI 175 cilindrada na cor vermelha Olha essas asas do tanque, galera A carenagem Que irado Então é um produto extremamente de qualidade Um produto irado Banco em dois níveis Tá certo? Aqui é o tanque Aqui é o painelzinho dela Que eu vou ver se está ativado Não está ativado para vocês verem Mas nós temos o contagiro Aqui tem o marcador de gasolina Aqui dá a velocidade Farol alto Sinaleira neutro E aqui no centro Creio que seja o marcador de marcha Tá certo, galera? Aqui são os manetes de freio Interruptor direito Interruptor esquerdo E deixa eu mostrar o detalhe da preta aqui para vocês Olha aí a pretona Eu achei a vermelha e a preta irada As duas É muito linda E aqui, galera Você pode colocar um bagageiro bem reforçado Dá para colocar um baú muito legal Tá certo? Vamos dar uma sacada no paralama traseiro Refletor Sinaleira em LED Então paralaminha Aqui Aqui a gente tem a capa superior da corrente O guia da corrente Aqui é para não pegar na balança E fazer menos barulho Ali atrás Você vê Ela é monoamertecida na traseira Agora vamos ver o outro lado da motinha 175, galera SHI175 Já está disponível no meu site Então, se vocês querem saber Então, se vocês estão querendo saber preço Se vocês estão querendo saber Comprar essa motinha E a gente entrega para todo o Brasil, galera É só ir no nosso site Que está aqui na descrição desse vídeo Entra no site E já vai direto lá Para o link de compra Aí você consegue simular lá em 12 vezes no cartão Lembrando que vai ter frete para todo o Brasil E ICMS Que é o Imposto de Circulação de Mercadoria Mas entre em contato com a gente Que a gente faz o orçamento para vocês Então vamos voltar aqui para o vídeo Olha aí Então, ó O famoso pedal de partida aqui Pedalzinho de partida aqui Para poder Se der algum problema na partida elétrica, né? Que é aquele botãozinho Que eu estou mostrando para vocês Então, está aí, ó Olha aí que legal Olha esse protetor do escapamento Para não queimar a perna Tem um outro protetor do escapamento aqui também, ó Motorzão preto Mirado, galera E olha essa lateral personalizada da Shinerai Ficou muito bacana esse X aqui, galera Da Shinerai, né? O X quer dizer Shinerai Então ficou muito bacana a personalização O guidãozão Olha o guidão que bacana Né? Já tem peça, viu, galera? Da moto A moto já chegou com peça Então, ponto positivo para a Shinerai Né? Que está melhorando muito A qualidade dos produtos Já está vindo com peça Entendeu, galera? Então, deixa eu fazer uma panorâmica Aqui em volta delas Para você Verem melhor elas Olha aí Que legal Então, é a SHI Olha esse farol, galera Incrível esse farol Achei muito linda a moto Que moto é essa? Que moto linda Então, ó Uma panorâmica Para vocês entenderem melhor A moto ficou muito linda Na minha opinião Tá? Diz para mim, galera O que vocês estão achando Nessa motinha É bonita? É feia? Quais são os detalhes Que vocês gostaram? Quais são os detalhes Que vocês não gostaram? Diz aí para mim no vídeo Tá certo? Então, MA Motos Né? O link está Na descrição do vídeo Você já vai direto Para o meu site Já consegue fazer a compra lá A gente entrega Em todo o Brasil, galera Então, se a sua cidade Não tem concessionária da Shinerai A sua cidade Não tem concessionária Tipo, no outro estado Você pode falar comigo Que a gente envia para você Tá certo? Então, a moto Linda Show de bola Tá certo? O que mais vocês querem saber, galera? Olha o retrovisor Deixa eu mostrar o retrovisor aí para vocês Retrovisorzinho É pequenininho Né? Não precisa ser tão grande também O guidom é bem grandão Tá? Deixa eu mostrar para vocês assim, ó Então, ó Produto incrível, galera Gostei muito dessa moto Me dá a opinião de vocês aí Me fala o que vocês estão achando Dessa motinha aí, galera É isso aí, ó Essa é a SHI 175 cilindrada Então, é isso, galera Se você gostou da motinha Se você já quer adquirir a sua Entra no link da descrição E vem com a gente comprar essa motinha Porque a moto está show E veio poucas unidades, galera O resto já está chegando Né? E já tem peças Isso é irado Já tem peças Então, vamos lá Dá o seu lance Dá o seu joinha Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Porque aqui quem somos, galera? A M.A.Motos A sua loja online Valeu, galera!